Vamos lá, Pioneer TS-302F MPP, mostrar a resposta de cabine aí, como é que ficou. Tem um caso a parte aqui, foi bom ter acontecido, aí eu aproveito e mostro na prática. Colocar no colo aqui, tá aqui a resposta, aqui é o seguinte, observe que tem duas respostas acústicas dentro da cabine. A verde foi a primeira, que eu já estava satisfeito, porém, eu queria restringir, eu queria que o slope ficasse mais agressivo, que diminuísse as baixas. Então, de uma forma simples, explicando, o verde está com um slope de 18 dB, e o rosa está com 24. Bem, não sei se você captou a ideia aqui, mas o rosa, nesse lilás aqui, ele tinha que estar mais atenuado, e foi o contrário. Eu ganhei aqui nas baixas, mas eu não vou tocar aqui, é apenas, estou aqui te mostrando o que aconteceu na cabine, e ganhei nessas altas aqui também, que é a partir de 40 Hz, de 40 a 90. Aqui inicia a resposta, tá? O filtro que eu corte, inicia em 90 Hz e termina em 40. E eu tive ganhos, pelo menos aqui o slope não mudou, mudou para cá. Então, aqui eu tive ganhos, e aqui também tive ganhos, porque eu mudei o slope do HPF. Isso aqui é um exemplo prático de, que realmente, cara, não tem regra cimentada. Se eu inicio uma resposta e termino com outra, é só para ter um horizonte, para iniciar o ajuste, ok? Mas o importante é ver, cara, ter a ferramenta, entender como é que a cabine do carro se comporta, com o falante, com a caixa, e tomar a melhor decisão possível, para um maior desempenho, no caso aqui, desse subwoofer nessa caixa, beleza? Então, vamos dando continuidade aí. Pô, acabei de chegar, acabei de ouvir, mas fiz uma estrutura, de leve aqui, para você ter uma ideia aqui, ó. O multímetro está aí, ó, está para ver, né? Cadê? Está lá, está para ver, né? Então, está aqui, ó, um pouco espectrográfico, soltar uma música aqui, ó. Ó, observe a energia que está na cabine, ó. Está dando uns 90 dB de pico, está bem tranquilo. Aí, observa aí, ó. Está dando para pegar aí, né? É, tá, está maneiro. Está vendo aí? E aqui é a parte de voz, tá? E olha a quantidade de energia que tem aqui. Vou postar aqui. Olha a quantidade de tensão que eu estou aplicando lá na entrada Um passo é de 2 Tá vendo aí? E olha quanto de energia que tem lá Eficiência, né cara? Que foi uma demonstração prática Deixa eu ver a ideia de gravar e registrar isso aí A música acho que dá pra ver Isso aí Tá aí, ó Vou voltar lá pra você ver Ó 2 volts agora 2,30, 2,17 Você vê o quanto é eficiente, o quanto toca Com pouca potência aplicada, né? E sem distorcer a cápsula do microfone Então tá aí, ó Estou mostrando aqui, ó 90, ó 90.2 dB Menos de 2 volts Então aqui foi a prática da eficiência aplicando Menos de 2,85 Beleza? Na continuidade aí Então vamos lá Minhas considerações finais Trouxe pra bancada Já ouvi Deixa eu Virar ele aqui Falante Que se você tiver Oportunidade de pegá-lo Em condições originais Em bom estado Pode pegar sem medo, parceiro É um falante que entrega Muita qualidade, cara Literalmente falando Qualidade mesmo A reprodução é muito bonita de ouvir As músicas vêm Próximo da sua originalidade, né? Não toca baixas É rap trap A partir de 2015 Assim, que explora bastante As baixas frequências Não toca Não é característica dele Porém 45 pra cima Toca tudo Escutei Uma Uma música Vou colocar o nome dele aí Essa música Fica aí Como Um ponto de referência também Pra ouvir músicas de qualidade Que explora muito baixo Porém Eu senti que Tem uma pegada Sobrando Nele E pode ser a caixa Mas É um falante Que não tem uma resposta 100% plana Então Pra qualidade Assim Realmente Esse 302F Eu vi que Ele sobra um pouco Eu não usaria Pra esse fim Entende? Mas toca E agrada Ok? Então fica entre Músicas eletrônicas Músicas É Pô Hoje Forró Pagode Sertanejo Piseiro Toca tudo Cara Toca tudo Música eletrônica E suas subvertentes Raps da antiga Músicas da antiga Também Vai tocar bem E entrega Uma Assinatura Desse falante É muito agradável Então Pra mim Foi Mais uma vez Agradeço O Ricardo Da RD Caixa de Automotivos Por ter cedido E me dado a oportunidade De ouvi-lo novamente E assim A memória Fica polida Brilhando Novamente Muitas coisas Vem à cabeça Muitos momentos Felizes Da vida E aqui Pra finalizar Vou te mostrar Uma paradinha Aqui Pode ter sido Declarado pelo fabricante São 150 watts Deixa eu ligar A lanterna Aqui 150 watts Declarado pelo fabricante Pico 450 Então Se ouve um falante Desse aplicando 120 watts Você percebe Uma reprodução Cheia Vem 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 Comparam Com os falantes Atuais Você fala Pô Falante 300 Não entrega Isso tudo Que 150 Entrega Tem Realmente Falante No mercado Que tem Números Potencialmente Elevados Então 150 Watts Nominal Num falante Desse Entregando Tudo Que entrega Você faz A comparação Com alguns falantes atuais do mercado aí você vê que tem parada errada aí e não é pouca não tá parceiro então finalizo esse vídeo com essa observação, fica na paz fica com Deus, até o próximo vídeo parceiro aqui é a Bellzone, valeu let's do it